E aí galera beleza sejam muito bem-vindos novamente ao canal José Márcio Tech com mais um vídeo para vocês e hoje vou ensinar vocês a instalarem em seu Xbox 360 o patch mistura patch que é um novo patch que foi lançado e realmente muito bom esse patch galera com os times da primeira divisão do brasileiro todos com faces, faces atualizadas com tattoos tudo certinho e times da segunda divisão também do campeonato brasileiro também com algumas faces e realmente muito bem feito a segunda divisão está realmente com os times certinhos com os nomes certinhos tem se não me engano dois times só que estão com nomes genéricos aí mas realmente muito bem feito o patch estádios aí também tem nesse patch aí tá realmente muito bom Bom, queria iniciar aqui agradecendo aos dois canais aí que me possibilitaram fazer esse vídeo que colocaram os patches aí que é o canal Dan Games que upou aí o patch pela primeira vez aí né E colocou no mega e o smith patch que disponibilizou aí o link também pelo drive porque o mega às vezes é meio complicado para baixar e aí pelo drive você baixa aí os arquivos separados aí vai baixando por um e realmente é mais rápido e não tem esse problema de ficar pedindo conta aí para vocês para vocês poderem estar baixando aí o patch beleza? E eu vou mostrar para vocês vou deixar no link na descrição o link do mega e o link do drive vocês baixam aí onde vocês quiserem aí tá agora quem baixar pelo mega eu aconselho vocês a baixarem aqui essas duas tools aqui ó Tá as duas tools pelo drive tá porque a tudo mega pelo menos no meu aqui não funcionou não deu certo e aí o smith patch deixou aqui pelo drive essas duas tools aqui para vocês testarem então vocês baixem aí essas tools testem aí que com certeza alguma delas vai vai funcionar aí beleza? E vamos aqui ao vídeo primeiramente eu vou abrir aqui o horizon vou deixar também para quem não tem aí o link do horizon aí para vocês poderem baixar e instalar no seu computador tá e vamos passar aqui todos os arquivos pelo horizon Vamos abrir aqui certo eu já tô com o meu pendrive aqui ó e ele já tá com o meu é o meu perfil tá eu vou aqui em gamer profiles ó vocês vão ver aqui que já tá com o meu perfil tá vendo? E aí eu só vou baixar aqui o edit vou colocar o edit aqui para vocês poderem acompanhar porque eu já baixei todos os arquivos mas para poder fazer o vídeo eu vou baixar aqui o edit de novo para vocês verem aqui tá no caso o meu tá aqui na pasta da área de trabalho tá o de vocês aí pode ser que esteja aí no download ou onde vocês costumam aí baixar o seu os seus arquivos aí beleza? Vou baixar aqui o edit tá aí eu vou aqui ó vocês como que vocês vão fazer vocês vão aqui inject new file tá vocês vão aqui selecionar todos os arquivos tá eu vou no meu caso aqui ó eu já tenho a tua aqui mas vocês vão copiar e colar aqui aquela tu de que vocês baixaram pelo drive lá beleza então esses arquivos aqui ó vocês vão ter normal mas aí essa tu que é essa aqui ó vocês vão substituir pela tu que vocês baixarem lá no drive beleza? pra vocês poderem colocar aí no seu é no seu no seu no seu pendrive aí beleza então vocês vão aqui e vão em abrir tá aí agora eu vou mostrar lá pra vocês a segunda parte do vídeo aqui que eu já tenho os arquivos aí eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão lá o que vocês vão fazer depois beleza? aí galera depois que vocês é tiverem passado todos os arquivos eles vão estar dessa forma aqui ó aí vocês vão abrir aqui ó o seu perfil né no caso tem aqui o meu perfil vou abrir ele e vão abrir também o dados editados tá então vou aqui de novo tá então vou aqui de novo e vou lá no dados editados do PSC 2018 do PSC 2018 beleza então vou lá dados editados dados editados aqui abro ele tá e coloco ele aqui embaixo aqui ó agora eu vou lá no meu profile ID que é o do meu perfil aqui copio e colo lá no dados editados e faço também com o console ID colo lá no dados editados tudo colado tudo ok agora eu vou em save rehash e resign resign pra poder é salvar né salvei aqui eu posso fechar né vocês podem ver aqui até aqui ó tá que tá o mesmo aqui tá o mesmo aqui a imagem tá vendo vamos fechar fechou aqui também e agora vamos lá no console pra eu mostrar pra vocês como que tá esse patch aí galera eu volto daqui a pouco então valeu aí galera ó a gente já tá no jogo aqui certo ele tem que tá dessa forma aqui ó versão 1.03 pacote de dados 2.0 senão não dá viu galera então vamos aqui entrar no jogo aqui aí galera ó os menus aí eles não mudaram tá o teste não mudou deixou os menus normal tá eles focaram realmente nos jogadores mesmo na na no futebol em si mesmo os menus eles não se preocuparam muito e mudar não beleza e aí o que acontece tem muitos jogadores brasileiros né que tem as faces aí modificadas as tatuos né como eu vou mostrar pra vocês aqui beleza jogadores da série B e tal então vamos lá no editar e vamos entrar aqui pra poder gente ver aqui como tá os jogadores aí ó as ligas aqui ó como vocês podem ver com os nomes tudo ok realmente os pets agora tão com os nomes aí e os scouts tudo ok aí nem vou mostrar aqui muito vou mostrar mais do brasileirão porque é realmente que tava ficando aí um pouco a um pouco é de fora aí né dos dos pets aí então ó brasileirão série A brasileirão série B série A que eu posso dizer com certeza pra vocês que quase que 100% dos jogadores né uns 95% por aí estão com faces ó tá América Mineiro olha lá olha lá olha lá jogadores com faces realmente aí muitos jogadores com faces ó Luan o Bill que jogou no Curitiba lá Luan que jogou no Palmeiras tá realmente os jogadores aí com faces aí ó esse aqui não tá com face esse aqui não tá com face mas igual falei grande a maioria a maioria esmagador aí dos jogadores tá com face ó vou mostrar aqui o Roger Guedes com a face tatuagem ó tatuagem no braço também tudo certinho coisa que muitos pets aí não tinham tá esse pet adicionou realmente aí o brasileirão aí com a força tremenda aí realmente ó o Eric Luan ó o Carlos realmente aí o brasileirão muito bem feito aqui por eles aqui ó o Ceará que subiu também né vamos ver aqui o Ceará se tá com face olha lá jogadores com face ó ó ó realmente muito bem feito tá realmente muito bem feito aqui realmente muito bem feito aqui vamos aqui com outros times da Série A pra ver vamos com o Corinthians aqui ó vamos aqui no Fagner olha lá com face certinho e com as tatuagens realmente muito bem feitas ali Gabriel também ó certinho ó com as suas tatuas ali Romero Walter Pedrinho Junior Dutra ó que é o novo reforço aí Kazin Kazin muitos muitos os pets aí não tava com face ó aqui eles puseram a face nele ficou realmente da hora mesmo tatuagem ó tudo certinho beleza vamos aqui no Palmeiras né que é o meu time o Everton o Anjano Palmeiras o Edutra Senna o Emerson Santos o Anjano Palmeiras também com face certinho colocaram as faces as tatuagens do Dudu ó olha lá colocaram as tatuagens do Dudu certinho o Lucas Lima também com tatuagem e com o cabelo do jeito que ele tá agora beleza ó arrumaram também o cabelo e a face do Keno ó agora realmente tá parecendo o Keno esse aí né tá igual o Keno Michel Basso também tava com face errada e alguns pets aí ou até mesmo no original arrumaram aqui realmente ficou muito legal mesmo tá esse pet aqui vou lá na série B pra mostrar pra vocês os times que tem ó ABC Atlético Unianense Havaí Bom Esporte Brasil de Pelotas vocês podem ir acompanhando aqui ó aqui todos com formações originais tá vendo? todos com as formações iguais e de verdade o único time que não tá com os nomes corretos os indo com os times aliás é o Paissandu e o Vila Nova e esses realmente não estão com os nomes corretos o restante aqui todos com os nomes corretíssimos aí escalações tudo certinho mostrar alguns uniformes não vou mostrar depois os uniformes deles aqui ó mas pra vocês verem aqui ó tem um bom esporte vamos lá uniforme certinho tudo certinho aqui ó vocês podem ver que a maioria dos jogadores aqui não tá com face né mas a série B realmente não tá com muitas faces mas tem algumas faces por exemplo se eu colocar aqui o ABC deixa eu ver o ABC aqui eu acho que o ABC não tem nenhum deixa eu ver alguma com esse UMA vamos ver se com esse UMA aqui tá rico com face Anderson Pitbull né Maranhão Alex Maranhão também Eric Flores é até parecido os dois jogadores ali ó João Paulo Lucas Coelho esse não tá com face São Farias também não Moisés também não então então realmente jogadores aí alguns jogadores com face aí na série B mas os times aqui ó só de ter os times aqui né né e as 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 escalações originais os os escudos os os uniformes já realmente mostra que foi realmente um trabalho muito bem feito vou pôr aqui na língua chinesa vou mostrar alguns jogadores da língua chinesa vou pôr aqui ó ver o Cardelli ó tá vendo Xandão Lunen uniforme tudo certinho vou pôr aqui ó o Evergrande vou pôr aqui ó Ricardo Goulart beleza? realmente alguns jogadores aí da liga chinesa você pode ver que a liga chinesa realmente a AFC tá completa aqui e a liga chinesa também tá completa aqui ó beleza? aqui tem os times clássicos né que são os times aqui dos jogadores antigos aí ó Zidane ó a face normal John Henry Thiefchenko Gia Balak Nedved aí ó realmente os jogadores também com a face deles aí ó Michael Rui Figo aí ó agora vamos aqui no World Classics Aqui tem até Diego Maradona, Sócrates, Ronaldo, Romário, a face do baixinho aí, ó, igualzinho, Batistuta e até Pelé, galera. Até Pelé tem aí, ó, Adriano, Edmundo, Zé Roberto, ó, do Zé Roberto aqui também, a face dele é perfeita. Isso aí, galera, realmente muitas faces, agora vamos nos estádios, vou mostrar os estádios lá pra vocês. Vou escolher meu time aqui, Palmeiras contra, vou pôr aqui o Ceará, que subiu agora, né, só pra gente ver aqui. Aí, ó, os uniformes, o uniforme Ceará realmente muito bem feito, ó, e os três uniformes aqui do Palmeiras também. Beleza? Então vamos abrir um jogo aqui, agora eu vou mostrar os estádios, né, já tá aqui no Allianz Parque, ó, mas vamos aqui, estádio de France, do Olympi Stadium, Limeirão, Allianz Arena, San Siro, gigantes estádios, A Cilindro, esse aqui que eu nunca ouvi falar desse estádio, Marotou e Warazawa, nunca ouvi falar, estádio da luz, mas a foto minha é familiar, mas o nome deve estar errado. Parque de Princes, Arena Corinthians, Piazzor, Camp Nou, Induna Park, San Luis, Penetolicos, nunca ouvi falar também, deve ser algum do Oriente Médio lá, La Plata, estádio do Estudiantes, na Rosaleda, Marcanan, realmente muitos estádios aí, galera. Eu vou entrar no estádio aqui, no Urbano Caldeira, que é o Morumbi, Saitama, muitos estádios mesmo. Eu vou entrar no Emerson, vou entrar no Allianz Parque aqui e vou pôr o clima de chuva, para vocês verem lá a chuva que eles puseram. usar aquela chuva mais espessa, e eu particularmente gosto muito daquela chuva, tá? Vamos aqui no início. Olá a todos, eu sou Milton Leite, é o Marcos. Aí galera, o efeito da chuva mais espessa aí, ó, realmente acho muito legal. Meu amigo, um imenso prazer de ofício estar com você, Milton Leite, um craque, um pro jogo. Estamos aqui em São Paulo, falando desde o Allianz Parque, o belíssimo estádio do Palmeiras, inaugurado em 2014. Se você ainda não voltou, a bola já está rolando por aqui. É isso aí, galera. Então é isso que eu queria mostrar. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, quem não é inscrito, para continuar acompanhando, e até o próximo vídeo. Valeu!